De volta com 6 horas notícias, agora 6 horas e 23 minutos, vamos ficar de olho agora na Semana do Consumidor. Eu recebo aqui no estúdio o Rodrigo Guedes, ouvidor e coordenador do Procon Manaus. Muito bom dia para você, Rodrigo. Tudo bom? Bom dia, Juliano. Bom dia a todos os telespectadores. A gente vai ter aí, Rodrigo, uma semana voltada ao consumidor, lá na própria sede do Procon. Como é que vai funcionar, de fato, isso daí? Exatamente. Nós vamos ter várias ações durante a semana, justamente para que a gente possa celebrar essa data importante, que todos nós somos consumidores, há muito de respeito ainda, que a gente possa celebrar através de ações concretas. E, mais especificamente, na quinta e na sexta-feira, nós vamos ter um mutirão de renegociação e conciliação de dívidas nas duas concessionárias de serviços públicos, que são a Águas de Manaus e também a Amazonas Energia Distribuidora. São os casos mais recorrentes de denúncias e de atraso, dívidas, contestação de faturas. São elas que lideram, Rodrigo, as reclamações? Elas lideram disparadamente. São muitas denúncias e também há muita discussão, contestação de fatura, clientes eventualmente alegando que não foi consumindo aquela, como nós já tratamos disso, aquela quantidade de energia. Ou até clientes, consumidores, que, por conta de ter ficado desempregado, por conta de qualquer outra questão, acabou acumulando dívidas com essas concessionárias. Inclusive, pode estar negativada em serviços de proteção ao crédito e outras também em questões cartoriais. Então, esse mutirão visa quitar essas dívidas, condições que nós conseguimos, diga-se de passagem, negociar com as concessionárias, uma negociação bem intensa para que seja atrativo para os consumidores. Mas lá no Procon vai ter representantes das duas empresas? É assim que vai funcionar? Vai ter pessoas das duas empresas lá atendendo, não só os atendentes, como os gerentes, pessoas que possam, em alguns casos especiais, vão estar presentes lá negociar mesmo. A ideia é quitar, é que o consumidor saia do vermelho para o azul. E, como a gente sabe, até pelo alcance dessas duas empresas, praticamente todas as residências e comércios, indústrias da cidade de Manaus são ligadas a esses serviços. Então, elas normalmente teriam também uma demanda maior, teriam também uma demanda maior de consumidores que estejam, eventualmente, inadimplentes. Então, 100% de remissão, de isenção, no caso de juros e outras cobranças por atraso. Também condições especiais de parcelamentos. A empresa pode, de acordo com o caso lá, negociar um parcelamento que atenda o interesse lá do consumidor. E, a partir dali, ele já sai imediatamente do serviço de proteção ao crédito, se ele tivesse sido negativado. E também... Já tira o nome do vermelho, já. Já tira o nome do vermelho imediatamente. Também do cartório, se ele tivesse sido protestado. Entendi. E outras ações que vamos fazer durante a semana também, principalmente a fiscalização, que a gente evite e combata de uma vez por todas abusos, como, por exemplo, a lei das filas, que ela tem aí 14 anos e os consumidores, semanalmente, diariamente, ainda continuam sendo desrespeitados por instituições, principalmente financeiras e outras grandes empresas, agentes econômicos, que não deveriam mais permitir que o consumidor passe por situações tão degradantes e constrangedoras como essa. Às vezes você vai num banco, por exemplo, você vê idosos, gente com necessidades especiais, esperando. E, às vezes, além do que deveria esperar, isso ainda acontece, principalmente na Zona Norte de Manaus, né? Acontece muito. Inclusive, como você acabou de falar, agências na Zona Norte são campeões, são campeãs, na verdade, de denúncias, de reclamação. E, sexta-feira, por exemplo, nós autuamos uma agência por espera de cinco horas. Então, é um absurdo. Não é nem um descumprimento da lei, porque a lei fala em 15, 20 e 25 minutos de espera máxima, de acordo com a data. Se for dia de pagamento de servidores públicos municipais, estaduais, federais, é 25 minutos. Outros dias é 20 ou 15 também. Mas as esperas chegam a quatro horas e meia, cinco horas. Imagina você ficar cinco horas num banco, às vezes não tem nem onde você sentar, porque tem muita gente. Se a lei é de 15 a 25 minutos, imagina você passar cinco horas aguardando. É um absurdo, né? Exatamente. Totalmente humilhante. É mais do que ilegal, degradante, humilhante, constrangedor demais. A pessoa perde muito tempo, poderia estar fazendo qualquer outra coisa do seu interesse. E nós vamos, essa semana, inclusive, vou lhe comunicar, vou comunicar para a cobertura de vocês, ações simbólicas nesse sentido. Porque uma lei que é de 2005, 14 anos, as instituições... Ainda passar por esse problema, né? Exatamente. As instituições financeiras como essas, ainda permitirem que os consumidores passem por situações como essas. E instituições que possuem lucro de 20, 25 bilhões por ano, não há o que justificar. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Também, vale lembrar que a lei das filas vale para concessionários, serviços públicos também, como a própria Águas de Manaus e Amazonas Energia. E também há lei das filas, que não há esse tempo, é um pouquinho diferente, mas é muito próximo para supermercados, lojas de departamentos. Então, vale também. Serve também. Serve. Isso também é importante. E a gente pede, acima de tudo, que já que a gente está na Semana do Consumidor, a Assembleia, de fato, instaure aí a CPI da gasolina. Que eu acho que é muito simbólico também, durante a Semana do Consumo dessa CPI, ser efetivamente instaurada, para que a gente possa, de uma vez por todas, tentar, com mais esse instrumento, acabar com o que a gente, no nosso entendimento, acredito que existe. Esse possível cartel aí, né, que acontece. Inclusive, já tem as oito assinaturas na Assembleia Legislativa, né, Álvaro Campello, que foi o relator da CPI, né, a gente já tem as assinaturas importantes para que ela possa acontecer. Vai ter fiscalização também nos postos, durante a Semana do Consumidor? Vai ter nos postos. Na verdade, nós, Juliano, nós estamos autuando os postos de combustíveis. Mas, como são muitas na cidade, nós já fizemos bastante e nós vamos fazer até autuarmos todos, porque todos eles aumentaram no mesmo dia, simultaneamente, praticamente, em intervalo de um, dois dias. E no mesmo valor, cravado, o mesmo valor, o que não justifica. O que é importante dizer é que o PROCON não é fiscal de preços. Isso daí a gente tem que deixar muito claro, não é fiscal de preços. O que nós estamos combatendo é essa ação coordenada e ordenada. A gente está autuando, sim, por conta de uma elevação abrupta. A bruta, digamos assim, estava R$3,39 na maioria dos postos e foi para R$3,99. Ou seja, R$0,60 de aumento, o que encaixa ali, o que a gente pode verificar que houve um aumento abusivo. O preço em si, não estou dizendo que é justo, nem que é o melhor preço do mundo, nem que é o preço que eu gostaria de pagar, como consumidor, porque eu sou também, obviamente. A gente também utiliza a gasolina, né? Mas o preço não está fora do resto do Brasil, é o contrário, está até menor do que o resto do Brasil. O que nós verificamos que é de fato ilegal é esse aumento abrupto, R$0,60 e simultâneo. E, acima de tudo, como nós já falamos centenas de vezes, os preços iguais. Nós não conseguimos acreditar que em nenhuma lógica de mercado, empresários, pessoas que visam lucro, pratiquem preços iguais, senão a própria combinação. Porque, certamente, alguém diminuiria ali para que pudesse ganhar na quantidade de vendas, né? Vendendo mais, atraindo clientes dessa forma, como é em qualquer mercado. Mas a gente verifica aí que há essa igualdade de preço. São pouquíssimos postos na cidade que têm preços diferentes, 5%, basicamente, 5% a 10% no máximo. E a grande maioria, 90%, 95%, praticam o mesmo preço. Teve uma audiência pública que até você participou também lá na Assembleia, né? Sobre o consumidor também. Lá a gente tem o setor de defesa do consumidor na Assembleia Legislativa do Amazonas. Inclusive, lá a gente tinha representantes da Eletrobras, Amazonas Energia, onde muitos consumidores pagam um valor X, digamos, R$100, R$200 por mês. E aí, do nada, vem R$2 mil, R$5 mil. E aí tenta negociar, não consegue. Chega aviso de corte. Isso também não pode, né? Exatamente. Há muitos casos e a Amazonas Energia é campeã realmente de reclamação. Só no ano passado, no PROCON Manaus, foram 1.688 reclamações de consumidores, principalmente quanto à contestação de fatura. Valores que o consumidor entende que não corresponde ao seu consumo. E muitas vezes, até, Juliano, alguma contestação que atinja um bairro inteiro. Às vezes, não é só um ou dois consumidores daquela região. É um bairro inteiro. Ou seja, houve realmente um problema conjuntural. Há inúmeras legislações específicas, inclusive da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre o tratamento que as agências, que as empresas, na verdade, devem dar aos consumidores. Principalmente nessa questão do corte e também da verificação da vistoria, que ela é obrigatória a cumprir em 20 dias e também deveria informar o consumidor. Ou seja, quando o consumidor solicita aquele serviço de vistoria do seu medidor lá, da energia, e ele deve ser prestado num prazo de 20 dias, no máximo, 20 dias úteis. E ele deve ser avisado naquele dia. Acontece que nem é cumprido o prazo de 20 dias, nem muito menos o consumidor é avisado de quando aqueles funcionários, servidores... Foi lá fazer essa vistoria, né? Exatamente. E o Rodrigo sabe que eu estou passando por esse mesmo problema, porque pago um valor X de energia e, de repente, chegou a quase 2 mil reais na minha conta, né? E aí solicitei também na minha casa, na minha residência, para que fosse uma equipe lá. A equipe foi, mas não avisa, né? A gente não sabe. E aí a última conversa que eu tive com a empresa é de que a minha reclamação não tem procedência e que realmente precisa ser pago esse valor. Então a gente também está tentando resolver isso. Esse é um problema que muitas pessoas passam, né, Rodrigo? E quem tem esse problema pode procurar o PROCON esta semana, quinta e sexta, é o mutirão. E aí como é que faz para participar, só para a gente deixar bem claro para o consumidor? O mutirão vai ser de 8 às 12. 8 às 12 para chegar. Quem chegar, estiver lá, vai ser atendido, independente do horário. Óbvio que nós, se nós estamos falando em cumprimento de lei das filas, a gente vai procurar com que as pessoas não esperem tanto. Então a gente está tratando isso direto com as duas empresas. Mas a gente acredita que, por ser uma ocasião especial de renegociação, pode dar uma quantidade muito grande. Então a gente vai estender o atendimento aí, óbvio, possibilitando... Teve consumidor, vai ter atendimento, né? Vai ter atendimento. Só lembrando, o PROCON fica... Fica na Praça 14, é um prédio bem antigo lá do PROCON, ali na esquina da Afonso Pena com a Tarumã, ao lado do SAMU, da Praça 14. Nós estaremos atendendo lá e também, esta semana, nós vamos fazer fiscalizações, como nós já falamos, lei das filas, questões especificamente sobre álcool gel, que está nesse surto, infelizmente, de gripe na cidade. Tem muita coisa aí, né? Exatamente. E também postos de combustíveis e também operadoras de telefonia celular. E água também, né? E internet. E água e internet. Olha, a gente quer agradecer aqui a presença do Rodrigo, ouvidor do PROCON. Fica a dica para você, consumidor, comparecer ao PROCON na quinta e sexta-feira, que vai acontecer o mutirão. Obrigado, tá? Bom trabalho para vocês do PROCON. Obrigado, bom dia, boa semana a todos. Bom dia. Bom, e a rodoviária de Manaus continua abandonada. Moradores dos municípios vizinhos que precisam vir a Manaus reclamam aí das más condições do local. José Moraes é do município de Itacoatiara. Ele precisa utilizar a rodoviária quando vem a Manaus para cuidar da saúde. Ele reclama das condições do local. Pelo tamanho da capital da Zona Franca, é para ter uma coisa bem melhor, né? Para acolher as pessoas que vêm do interior, que vêm de outros municípios, né? Vizinho. A denúncia também foi feita pelo deputado Sinésio Campos durante a sessão na Assembleia. O deputado reclama de um galpão abandonado ao lado da rodoviária. E hoje você constata que um galpão que tem ao lado da rodoviária, na verdade, é um galpão da prefeitura com carcaça de paradas de ônibus. E mais, a coisa está tão crítica que hoje venezuelanos ocupam em tendas e na venda de bombons ou então na briga ali com frandelinhas, já estão tendo brigas e que na verdade vai ser notícia nacional, e espero que não seja, quando acontecer um crime ali. Segundo o levantamento feito pelo deputado, hoje não há um controle de passageiros. Diariamente nós verificamos nos meios de comunicação sumiços, sequestros de crianças, ou seja, não sabem para onde vão. Eu pergunto, qual controle se tem do quinto que sai? No aeroporto tem, criança não viaja se não tiver um documento do juizado. Então aí deveria ter o juizado de menores, conceito de tutelar, um pronto atendimento do cidadão. Tem pessoas que buscam a nossa capital para resolver problemas simples. Na sala de espera, os passageiros se deparam com um local escuro, sujo e com sinais de abandono. Salas desativadas, teto com fios expostos. Além de tudo isso, as pessoas ainda têm de conviver com a favela montada pelos refugiados venezuelanos. Hoje a responsabilidade da rodoviária de Manaus é da Arsan, autarquia vinculada ao governo do Estado. É uma situação delicada, até porque a rodoviária de Manaus não deixa de ser um cartão postal. Quem vem de outra cidade para cá é a primeira imagem que a pessoa vai ter da cidade de Manaus. E em nota, a Arsan disse que é notório a necessidade de melhorias na rodoviária que já possui aí diagnósticos precisos referentes à precariedade de infraestrutura no local. A Arsan também informou que já reuniu com os deputados e com a SMTU para tentar resolver alguns problemas, mas aguarda os trâmites jurídicos para, enfim, assumir a rodoviária de Manaus. E o Manauara vai ter aí mais um imposto a pagar. É isso mesmo, é que a Prefeitura vai cobrar agora a taxa do lixo. O valor? Até R$ 200,00 para a pessoa física e até R$ 600,00 para empresas. O pagamento vai ser feito uma vez ao ano. O recurso deve ser investido na instalação de pelo menos 10 mil lixeiras públicas aqui em Manaus. A taxa de resíduos sólidos domiciliares, ou a taxa de lixo, vai ser cobrada este ano pela Prefeitura. Dos 530 mil contribuintes do IPTU, mais de 100 mil devem receber as primeiras cobranças. O valor para a pessoa física é de R$ 200,00. Pessoas jurídicas vão pagar até R$ 600,00. Este valor é anual e pode ser parcelado. O contribuinte receberá em sua casa um carnê com o valor e ele poderá optar, da mesma forma que o IPTU, sendo contribuinte pessoa física, pagar parcelado. Ele vai poder pagar em quatro vezes ou pagar em cota única, ter o desconto de 10%. Com o novo imposto, a Prefeitura espera arrecadar aproximadamente R$ 25 milhões. Estes recursos deverão ser investidos nas instalações de lixeiras, nas ruas da cidade e lixeiras comunitárias. O secretário de Limpeza Pública disse que os bairros também devem ser contemplados com as lixeiras. Serão 10 mil novas unidades. O prefeito Arthur já autorizou que façamos a licitação de 10 mil lixeirinhas de rua que serão colocadas em avenidas e logradouras para que as pessoas possam então fazer os seus descartes de pequenos objetos. A taxa de lixo foi criada na gestão do ex-prefeito Amazonino Mendes, mas a cobrança foi proibida por decisão do Tribunal de Justiça do Amazonas. No ano passado, o prefeito Arthur Neto pediu uma reavaliação do caso e obteve uma decisão favorável por parte dos desembargadores. O jeito agora é pagar. Não cabe mais recursos. A taxa já foi, já voltou. É um dinheiro a mais que a prefeitura vai ter para arrecadar. E a gente sabe também da importância de ter essa arrecadação. Agora é importante que a gente tenha mais lixeiras realmente nos lagradouros, nas praças. Às vezes a gente anda pela cidade de Manaus e quer jogar o lixo em algum lugar e acaba levando o lixo para casa. Por favor, não joga o lixo na rua. Bom, neste fim de semana, 200 títulos definitivos foram entregues para moradores lá do bairro Jorge Teixeira. No evento estiveram presentes autoridades e os moradores que foram beneficiados. Com os documentos em mãos, eles passam de posseiros para proprietários das terras, podendo inclusive solicitar a regularização urbana e a certidão de habitação. As famílias receberam os títulos sem custo algum. O investimento da prefeitura foi em torno de 200 mil reais. O objetivo da entrega é trazer bem-estar a essas famílias de baixa renda. Nos últimos cinco anos foram regularizados 8.300 títulos definitivos. E a meta da prefeitura é regularizar ainda mais. Nós já demos 9 mil títulos definitivos. E eu não estou nada satisfeito. Eu estou insatisfeito com isso. Eu quero dar 30, 40, 50 mil títulos definitivos. Durante o evento, o prefeito de Manaus também falou sobre a construção de mais residenciais pelo projeto Minha Casa Minha Vida. Com os parceiros que estão construindo e a gente dá infraestrutura, a gente vai chegar a mais 8 mil aí brevemente e com esperança de, se o governo Bolsonaro reabrirem o Minha Casa Minha Vida, nós vamos aumentar e muito isso, porque nós temos como arranjar os terrenos, temos disposição para fazer isso. 6 horas e 42 minutos e sobre esse assunto a gente ainda vai falar agora ao vivo novamente aqui com a repórter May Chapiama, que já está posicionada aqui. May, como é que foi essa situação? Como é que foi a emoção das pessoas de receberem aí esse título definitivo? Pois é, Juliano, eu acompanhei no sábado essa entrega desses títulos definitivos, desses 200 títulos e as pessoas ficaram muito felizes ali do bairro Jorge Teixeira, da Cidade Alta. Eles que vinham querendo esse título há algum tempo, porque com esse título dá direito deles a serem os proprietários mesmo das terras ali e com esse título eles podem até fazer empréstimo, Juliano, abrir seu próprio negócio e eles estavam muito, muito mesmo felizes e a gente fica feliz também em ver que essas pessoas conseguiram realizar um sonho, porque eu acho que é o sonho de todo brasileiro ter a casa própria, ter onde morar, ter um teto, poder dormir. Então, foi muito bacana mesmo, eles estavam muito felizes e o prefeito disse ainda que vai fazer mais entregas, então as pessoas podem ficar aí aguardando, essas pessoas que aguardam o título definitivo, podem ficar aguardando porque ainda vem muito mais por aí. Mas foi muito bacana, eu fiquei bastante feliz e pude acompanhar o sorriso em cada morador que recebeu o seu título definitivo ali, Juliano. Muito legal mesmo, a gente que trabalha com comunicação, a gente também se emociona, a gente fica alegre, a gente fica triste e esse foi o momento de alegria no sábado lá no bairro Jorge Teixeira. Eu volto com você, Juliano. Obrigado, May, bom trabalho para você. É verdade mesmo, enquanto repórter também, já fiz esse tipo de reportagem, a gente acompanhando ali aquela entrega do título definitivo, quantas pessoas hoje não sonham em ter o seu título definitivo, como a May falou, é importante para financiamento, para abrir seu próprio negócio, nada mais do que você ter oficialmente ali o seu cantinho. Bom, mas agora eu quero saber de você aí de casa, se você está mandando foto para a gente aqui, se você já acordou, está acompanhando desde as 6 horas da manhã aqui o 6 horas de notícias, né? A gente já tem aqui a hora, 6 horas e 44 minutos, a gente tem a foto, olha aí o papai com o filhinho acordado já, o Ney e o Cauã, Parque São Pedro, olha, mais uma vez Parque São Pedro aqui participando do 6 horas de notícias, bom dia aí para vocês. Tem a Sônia também da Redenção, Sônia, bom dia para você, acordadinha desde cedo, ligada aqui nas notícias do 6 horas, mas vai mandando, vai mandando foto para a gente, que a gente vai mostrando aqui no telão. Não esquece você também, que quer mostrar aí os anseios da sua comunidade, manda vídeo, tem um buraco aberto, tem um problema na rua, manda para a gente, a gente quer saber o que está acontecendo aí na sua comunidade. Além das fotos, manda vídeo também. Agora não sai daí, porque na sequência eu volto para falar de esporte. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Farte que venceu aí a primeira etapa do Barezão. Não sai daí, que o 6 horas de notícias volta já, já.